Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, cheia de graça. offen para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça. Ave Maria, que as pessoas Espér bluetooth do vosso ver as mães. Ave Maria, que as pessoas estão発�� Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, farei sim, minha rainha. Vamos lá. Vamos lá. Amem a Jesus. Amo a todos. A todos guardo debaixo do meu manto e por todos, todos os dias peço ao meu filho Jesus, rezando por todos aos pés do trono dele. Eu os abençoa. Amo com amor de Fátima. Amém. 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 Obrigado.